Com buracos que mais parecem lagoas espalhadas pelas ruas, ironicamente o bairro Lagoa vive sob a condição de abandono e descaso do poder público. Sem iluminação, segurança e saneamento, a população pede socorro para a administração municipal. O prefeito não toma as condições, aqui ele não manda um carro de polícia vir e ver o que está acontecendo no bairro. Aqui nós não temos segurança, aqui a rua é péssima, a gente vai andar, a gente cai dentro dessas lamas aí, meus pés estão para cair aqui, de frieira, sabe? E nada, nada é feito nesse bairro. As crianças sofrem mais quando vão para o colégio, chega tudo sujo, sabe? A mãe fica com raiva, mas não tem jeito, o prefeito falou que não vai fazer nada mesmo, já está quase para ele ir embora lá da prefeitura e ele não faz nada, mulher, não faz nada. Não sei por que esses pessoal votaram nele, está entendendo? E vão votar de novo. E iluminação, dona Serlei? Está péssimo aqui também, péssimo, tudo escuro, tudo escuro. O tempo desse eu fui arrochada ali, o cara me botou a faca no meu pescoço, para tomar meu celular e minhas coisinhas, que eu vinha vindo do trabalho, tá? Eu cheguei em casa toda suja de lama, por causa dele, por causa de ladrão. A menina dali roubaram o celular dela, são umas condições péssimas. Nós precisamos do prefeito aqui para ajudar nós, por causa da nossa rua não passa mais ninguém, de carro nem de moto, se passa, atola. Então isso aqui a gente está precisando de asfalto, por causa, faz muitos anos que está nessa situação, então a gente está precisando que o prefeito ajude a gente. Moradores que trafegam pelo bairro também sentem a dificuldade que os moradores enfrentam diariamente com o lamaçal. Nós temos entrega que é para nós queimar 5 litros de diesel, nós queimamos 10. Da condição da rua, das barrocas, da lama, que às vezes o carro fica e você tem que, se não tiver tempo de pegar um guicho, tem que chamar o vizinho para ajudar, uma oficina que tem do lado para botar uma caçamba para puxar o caminhão. Correm no risco de rebentar a traseira e o patrão dizer que foi nóis, descontar da gente. Aí eu pergunto, onde é que está o dinheiro que nós pagamos o imposto? Nós temos que buscar a gente lá em outro país para administrar nosso país, porque os que tem aqui não prestam. É de Estado a Federal, Brasília. Ou nós temos que fazer uma guerra e começar uma guerra civil. É isso que nós vemos na televisão e o povo já está começando. Nós temos que começar a agir também. A violência é um problema grave na região, mas o motivo que revolta os moradores do bairro Lagoa. Somente esta semana, dois assassinatos foram registrados aqui, nas imediações do cruzamento da rua Tamuatá com Cará. Ao escurecer, os moradores trancam as casas e contam com a proteção divina devido tamanha violência. Está faltando aqui no nosso bairro policiamento, saneamento básico, as ruas tudo escura, não tem nenhuma segurança para a gente andar aqui, nem condições, muito lamaçal. Todo dia é tiroteio, mata um, é assalto. Um dia desse, o ladrão entrou, se escondeu lá atrás da minha casa. A polícia, quando chega, é maltratando a gente, gritando, trata a gente mal. Tudo isso, cadê o prefeito? A gente vota para quê? Para eles virem, quando tem tempo de política, eles vêm, pedem nosso voto e quando eles estão lá no poder, eles somem. Aí a gente estamos reivindicando, pedindo para ele vir, olhar pela gente, né? Porque a nossa rua, o nosso bairro, não só o nosso, Porto Velho todo está abandonado.